Ok, estamos ao vivo, diretamente de Limoedo Norte, bairro Luiz Alves de Freitas Grande movimentação, Gisleudo, tem uma pessoa ali desmaiada O Beto vai explicar aqui o que realmente, de fato, está acontecendo Beto, o que é que aquele senhor está fazendo ali no chão? Amigo, ele não fez coisa boa não, eu vou dizer que ele fez Está com três dias, ele pegou a chave do meu carro, foi-se embora Eu localizando que está em Saba Falei com o pai dele, ele voltou para o chão o facão para me matar Eu dispensei, disse que só queria meu carro, deixasse eu vivo Disse meu carro, chegou aqui, ele foi me matar na minha carro de novo Porque eu fui pedir para ele entregar a moto do homem Aí assim, ele leva os transportes, não dá em nada, porque a polícia solta ele Porque não dá fragante, certo? Porque ele despeça com o transporte, nunca peguei ele em cheio com o transporte Mas todo mundo vê, aí ele é valente, ele briga com três homens E ele está desmaiado ali? Está desmaiado porque ele inventa que é epilético, ele diz e tenta a cidade de epilético Mas é só quando a multidão quer lixar ele Não foi pé não? Não, ele só levou uma chibatela na nuca que eu dei, que merecia que meu carro Ele não paga nem meu prejuízo, que ele desbagaçou meu carro Ok, chama o senhor aí, o senhor vem cá, o dono da moto, Gileudo Ele andava na moto roubada, Gileudo, ele andava na moto, o senhor? Não, minha moto eu cheguei e encostei no terreno lá Peraí, aonde? Aqui em Limoeira? Não, nas latadas, Itaissaba Itaissaba, Gileudo, o senhor veio de Itaissaba agora Vem atrás desse movimento E quando eu deixei com meus bacurinhos que eu voltei, cheguei em uma moto, não estava mais no canto que a gente tinha deixado Aí um colega meu, eu fui na casa de um colega meu, ele peguei uma pista que o rapaz tinha feito, ele estava numa bicicleta Aí realmente ele veio, eu voltei numa moto com o rapaz, com o meu colega Ele estava, jogou a bicicleta fora, dentro de um balcírio lá, jogou uma pista lá E aí eu fui atrás de um carro para poder sair a pista dele Aí eu vim pegando pista, pegando pista, pegando pista e cheguei até aqui, né? Ok, então quer dizer que, olha Gileudo, vamos entender aqui O caso do Beto ali, esse rapaz que está ali no chão, a gente vai já mostrar Ele está ali desmaiado, parece que ele sofre de epilepsia E informações que ele tinha furtado, ele furtou a moto, como é o nome do senhor? João Alves Romão Seu, de seu João Alves, olha Gileudo, do jeito que ele estava lá na Itaissaba, ele veio, olha É até aleijado de uma perna É até aleijado de uma perna, seu Zé Romão? João Seu João, João Romão, o senhor conhece esse meliante aí? Nunca tinha visto, nunca tinha visto na minha vida Mas ficou sabendo que ele andava na sua moto aqui nas ruas de Limoeiro do Norte Pela forma que a gente pegou lá, a pista que ele subiu para cima E que ele tem transação com gente por aqui, né? Qualquer maneira tem esse movimento por aqui O movimento dele é esse, né? Roubar, carregar para tudo canto Aí nós viemos na pista dele toda, viemos na cola dele E o senhor veio de que? De Itaissaba para cá? Não veio em carro com um colega meu Veio em um carro, um amigo do senhor veio, né, seu João Romão? Olha aí, Gileudo, o senhor tem quantos anos, seu João Romão? 71 Olha aí, 71 anos, teve sua moto furtada lá na cidade de Itaissaba Tá? Cidade de Itaissaba, lá na Latada, né? Lá na Latada No distrito da Latada, comunidade da Latada, Gileudo Teve sua moto furtada E o indivíduo, Gileudo, foi visto Passeando, charlando na moto do seu João Romão Aqui nas ruas do bairro Luiz Alves de Preto Ainda deu uma de valente, seu João Romão? Não, eu pego do rapaz aí Aquele rapaz estava no conselho neste ano Entendeu de valente para o rapaz? Mas, rapaz Se nós encontremos ele na hora Eu tenho na casa dele Se nós encontremos ele, moramos dez minutos Nós sim, peguei ele e manda a moto, né? Mas, infelizmente, a gente foi à busca da notícia Que a gente estava no mercado Aí, ele não para, né? Ele fica circulando, né? Ele fica circulando, né? Isso lá mesmo na Itaissaba? Aqui, já aqui Aqui no Limoeiro agora Já na chegada no Limoeiro E ele charlando em cima da moto, o senhor E a gente, na pista dele Foi em formação aqui, formação acolá Passou aqui, passou assim, passou assim Aí, a gente na cola Aí, cadê a moto, seu João Romão? Quem é que sabe? Nem eu sei Ele já está sem a moto? Está sem a moto Enquanto ele, o menino dobrou ali, ali, ali Naquela esquina Aí, ele correntou debaixo de um banheiro Aí, quando ele viu o anel do cérebro Botou o menino que estou atrás dele Ele correntou na casa desse rapaz aqui Aí, aqui foi que ele desmaiou nessa casa aí Não sei se ele bateu em alguma coisa Ele desmaiou aí Poxa, ele passou um velho lá Aí, ele está desmaiado ali Desmaiado, se fazendo Olha, ele não recuperou a moto ainda, Gil Leudo Seu João Romão não recuperou a moto, rapaz Ah, se eu tivesse com o animal, ele já tinha ido embora já há muito tempo Aí, agora vai aguardar que ele recupere? Não tem sentido Porque eu vou ter um vício para a metade de comer Eu vou ter que cuidar dos meus animais, né? Eu vou ter que ir embora e ficar aí Vou fazer um BO Tem o documento tudo direitinho da moto, seu João Romão? Tudinho, tudinho, tudinho Essa aqui é Francisco Carneiro Araújo, né? Francisco Araújo Carneiro Rua Francisco Araújo Carneiro, né? Francisco Carneiro Araújo, Gil Leudo A rua Francisco Carneiro Araújo Onde estão fazendo um calçamentozinho ali Estreitando a rua, Gil Leudo Estão continuando, estreitando a rua Pediu o pessoal de compartilhar Gil Leudo, vamos lá mostrar Mostrar lá o indivíduo caído no chão Quer dizer que o senhor não conhece ele, seu João Romão? Não conheço, não Nunca nem viu? Nem tinha visto Mas teve informações que ele andava Que ele andava na moto Ele passou de manhãzinha na bicicleta Aí, ele já tinha passado sábado lá Em frente, no carro do rapaz, sem gasolina O rapaz, um colega meu, deu gasolina a ele Ele dizendo que conhecia esse cidadão aqui Que ele não conhecia o rapaz Que não é da família dele Então eu fui à busca dele E daí a gente veio na pista Sabe como é que é? A gente veio na pista, né? Colou lá atrás do achado Do encantado, né? Levou a moto do seu João Romão Gilou lá de Itaissaba E estava charlando Na moto aqui, ó Brum, aqui em Limoeiro do Norte Rapaz, é muito bacana, né? Seu João Romão Beleza Me deixou a pé De que eu vou minhas pernas, né? Porque tudo que eu tenho é minha moto, né? Todos os meus transportes Eu comendo meus bichos Tudo Mas se Deus quiser O senhor vai recuperar, viu? Deus permita que dê certo, né? Olha aí, Giléu Do garotinho Bolsonaro O rapaz vai passando aí Com a mãe dele, né? Filho do Cícero Garotinho Bolsonaro Seu João João Romão Daqui a pouco a gente conversa Com o senhor novamente Fica aí Não vai embora não, tá bom? Olha, Giléu Vamos mostrar lá o indivíduo, né? Está ali Caído no chão Está ali ao solo Segundo informações Ele está desmaiado, Giléu Ele está desmaiado, Giléu Segundo informações Ele está ali desmaiado Ninguém sabe realmente E já está amarrado, Giléu Olha aí, rapaz Está amarrado Está amarrado o indivíduo, viu? Estava charlando na moto Seu João Romão Aqui em Limoeiro do Norte Mercadinho Vieira, Giléu Daqui bem pertinho na rua Francisco Carneiro de Araújo O elemento está amarrado, olha O indivíduo está amarrado, né? E ele está ali, Giléu Parece que ele está tendo um ataque pilético Ele está espumando pela boca, né? Ele está espumando, Giléu, dali pela boca Cadê o SAMU? Será que o SAMU? O SAMU ainda não veio, não? Já foi chamado o SAMU? Será que já Já foi chamado o SAMU? Já? Já E aí? Foi embora? O SAMU veio? Já foi? Já voltou? Como foi? Ele disse que só volta quando a polícia estiver aqui O SAMU só volta quando a polícia estiver aqui? Então será que alguém ligou de novo para o SAMU, rapaz? Ele não tem nada Porque ele não é doente Muito ele é Mas será que ele andou lerrando um piau, Giléu, daí? Ele andou lerrando as lapadas, será? Sabe dizer, não? Olha aí, Giléu O indivíduo está aí Ninguém bateu nele, não Ninguém bateu nele, né, seu João? Vem cá, seu João O senhor que é o dono da moto Vem cá O senhor que é o dono da moto roubada lá na Itaizaba, né? É, Itaizaba Aí o senhor E quem amarrou ele? Foi a turma aqui que amarrou Não sei quem foi não Eu estava chegando e eu estava amarrando ele aí Foi o próprio povo aqui da comunidade, foi? Foi o mesmo Aí com medo dele levantar e correr, né? Hum Porque a gente safara nem pode confiar, né? Aí tudo indica aí que ele está Ele está naquele velho 171, Giléu É assim, senhor? Pode ser Só que ele pode estar se inventando Pode estar mal, não sei A senhora disse que ele passava de três dias Levando o choque para poder se recuperar Certo Eu não sei dizer, né? Eu não conheço ninguém aqui Não sou daqui, não conheço ninguém E o SAMU? O SAMU veio aqui e voltou Que só saiu daqui quando a polícia chegava Que ia levar Olha, Giléu Então vamos pedir aí o pessoal aí Liga aí para o SAMU, gente Avisa que a polícia já chegou Já ligou Já ligou A polícia já ligou, né? Ali o pessoal do Raio O grupamento Raio Polícia Militar do Estado do Ceará Policiamento Raio fazendo aqui a guarda É... Da situação, Giléu Estão aqui protegendo a população E protegendo também o ocorrido, né? E o indivíduo está aí No chão Eu acho que ninguém conhece ele aqui na região Vocês conhecem ele, não? Não Conhece? Vocês conhecem ele? A senhora conhece ele Como é o nome da senhora? Maria de Lourdes A avó do Bolsonaro, rapaz, né? A avó do garotinho Bolsonaro Dona Maria de Lourdes A senhora conhece esse rapaz de onde? Eu conheço ele desde pequeno Que a madrasta dele É quem criava ele, né? Mas estão dizendo aqui Que ele não tem nada Que ele não é doente Ele tem um tumor na cabeça Um tumor E um monte de pedra nos rins Mas só que o pai dele mora em Itaissaba No pé da senhora Itaissaba Mas a senhora já conhecia Sabia dele Nessa prática de roubar carro e moto? Nessa prática aí Eu nunca conhecia ele, não Bolino, não Porque ele era pequenininho Quando comecei a conhecer ele Agora foi de Spodigano Que ele morava mais com o pai dele, né? Tá certo Obrigado Viu, Dona Maria? Vem cá, Beto Vem cá, Beto Vem cá, Beto Beto, e seu carro você já recuperou? Recuperei, assim Com muita peleja Eu fui consciente E não fazer Eu já passei por situação ruim Eu preferi resolver na boa O pai dele conversou comigo Eu disse Se eu levando meu carro Todo quebrado e amassado Tá bom de tamanho Deixa ele Deixa ele se derrotar Que os outros derrotam ele Mas ele insistiu Em me procurar Pra poder me matar Aqui em Limoeira Eu quieto Fazendo minhas troquinhas Nos negociozinhos Aí, irmão Um cara desse É perdido Não tem o que mais Fazer com ele Ele procura Mas 24 horas Roubar Assaltar E estupar Ele tentou estupar A menina de 5 anos Irmão dele O pai dele não quer ir lá A polícia já expulsou ele de lá O problema é que Quando prende ele Não dá fragante Porque ele faz esse negócio Epilético Pros outros não lixarem ele Aí ele quer também Ser ligeiro É um Como é que se diz É um zorro Um xaulim Sei lá Um jaspe Ele quer Ele quer segurar a bala Se ele segurar a bala Daqui pra frente Ele segura Que eu não tenho Eu tenho que fazer também Não, mas não Você já fez sua parte Eu tô na minha casa quieto Eu tô na minha casa quieto Tentando viver minha vida Teve seu carrinho roubado Recuperei Todo esbagaçado Lá em Itaissaba, Beto? E trouxe Tá no bom nome Lá no Roberto Guardado Todo quebrado Meu carro Que eu não trouxe Mais nem pra casa Que ele prometeu Eu tocar fogo Acabar com o resto do carro Aí eu tô bem Então é S10 Ele queria vir acabar Com o S10 Lá em casa hoje É lamentável Ele se atreveu Eu corri atrás dele Foi o jeito Obrigado Porque Você tem um veículo Que você tanto lutou Aí vem os outros Danificar Com atrevimento Já lhe roubou Eu só tenho agora pra dizer Pra tua sociedade todinha Se existe justiça por aqui Se apoiar um vagabundo desse O mundo tá destruído Porque Ele chega na sua casa Faz o que quer Com a mulher Com o menino Leva o que quer Ele é perigoso Ele não vai ser desse jeito Vocês não dão nada por ele Olha o tamanho do homem Filma o tamanho do homem Filma aí, Gilão 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 Mas é ligeiro É perigoso Briga com dois, três É perigoso, velho Perigoso Ele se armou num instante Com o Enxadeco Pra me matar Aí eu Eu não morri Porque eu fui rápido Porque senão Ele tinha esbagaçado Minha cabeça em quatro pedaços Ou cinco Não tinha sobrado nada de mim A situação é difícil, né, Beto? A situação é difícil Eu só tenho uma coisa pra dizer A polícia Não leva ele Porque não tem fragante Mas a moto tá por aqui Que nós andemos atrás Eu vi a moto Tentei recuperar Pro homem Aí foi por isso Que ele tentou me matar Mas eu digo uma coisa Vai ficar em nada isso aí E agora ele foi abordado A pé, Beto? Por aqui Foi, ele foi Porque nós andava já O pessoal O dono da moto, né, seu João Romão Lá de Itaissá Ele pra provar pra polícia Que ele roubou a moto Agora ele tem que dizer Com a boca dele Mas ele é dos que rouba E não entrega Ele tem que dar de conta agora, né, Beto? Tá aqui perto a moto Tá longe não Porque ele veio de pé muito rápido Ele tinha acabado de sair Tentou matar minha mãe Meu pai também Foda-se falar com ele Ele enfrentou meu pai Aquele senhor ali, ó Acho que tá Zequinha E no Dona Neto O seu Zequinha das Neves Tentou enfrentar a Dona Neto E o Zequinha O seu Zequinha é uma pessoa Muito conhecida aqui em Limoeiro do Norte Uma pessoa do bem Mais que ninguém não Mas é o ditado Beto também aqui, Gileudo Muito conhecido Trabalhador aqui em Limoeiro do Norte A minha vida não é boa Eu não gosto de confusão, não Confusão é o ditado Veio pra mim sem o querer Eu tentei evitar E evitei, né Até agora, vocês estão vendo Se eu fosse um cabo muito perverso Eu fazia mal ele aqui na frente Todo mundo E acabava com o serviço aqui Mas eu não quero Deixa a polícia tomar de conta Você quer que a justiça seja feita? Não, não adianta Vem pra cá, Beto Eu já paguei preço do cabo por causa disso Você quer que a justiça A justiça militar A justiça seja feita, né, Beto? Home providência Que deixar até Aí ele mexe até com a família De um policial Se ele vê a mãe do policial Ele assalta, bate Ele não tem pena em ninguém não Mas ele pode saber Ele é um cabo perdido Ele não quer saber quem é não, sabe? Ok, Beto Não escolhe não Ok, daqui a pouco a gente fala Ó, Gileudo Chegou o SAMU aí Chegando a viatura do SAMU agora, Gileudo Vamos se afastar Vamos se afastar, Gileudo A polícia já está ali Grupamento Raio Está aqui presente E a polícia militar E agora o SAMU, Gileudo Pessoal do SAMU Chegando por aqui A socorrista já desceu aí do carro A socorrista já desceu do carro, Gileudo A socorrista já está fazendo aí os primeiros Primeiro procedimento A socorrista, Gileudo, do SAMU É a médica, Gileudo, ela é médica, viu? Segundo informações O jovem não tornou ainda, Gileudo Ele deu um passamento, como a gente chama aqui no Ceará, viu, Gileudo? Um ataque epilético Um passamento Ele está amarrado ali, olha, pelas pernas Populares amarraram ele pelas pernas, Gileudo A Andressa Maia, outra socorrista Ela é enfermeira, Gileudo Está aqui com a médica, tá? É, olha aí, Gileudo O senhor ali, dono da moto Seu João Romão Está desamarrando ele Né? Está desamarrando O Zequinha das Neves também O Zequinha das Neves quer falar, Zequinha? Na minha mulher quase mata Vem pra cá, seu Zequinha Vem pra cá, seu Zequinha Peraí, seu Zequinha Faça um pouquinho, Gileudo Vem pra cá Vem pra cá, seu Zequinha Fala aí Ele molou a pedra na minha mulher Pra matar Foi mesmo, seu Zequinha? Foi Seu filho teve um objeto roubado por ele, não foi? Foi uma moto Não é um carro Estamos vendo Tá certo, seu Zequinha Olha aí, Gileudo Araújo A gente teve que ir passar aí no meio Porque aqui é tudo ao vivo E ao vivo é assim, Gileudo A falta de espaço é grande Outro socorrista desceu aqui Motorista Socorrista Vão levar o jovem agora, Gileudo Olha aí Pedi o pessoal aqui Compartilhem, gente Pra que vocês Se mantenham informados De tudo que acontece Os Danilo da Neto O Marzinho Maio O Gileudo Araújo O jovem Realmente está Olha, Gileudo Ele está com o olho Ali machucado Possivelmente Da queda Possivelmente Da queda Possivelmente Da queda Que ele levou Agora ele vai ser Imobilizado Ele vai ser imobilizado E Pronto E agora Vai ser colocado Na maca Agradecer aqui O pessoal do SAMU Tá Gileudo Olha, ele está com Um hematoma aqui no olho Gileudo Acima do olho Direito Possivelmente Da queda Né Ninguém sabe Ele Segundo informações Ninguém mexeu com ele Né, seu João Pronto E agora ele Agora ele vai ser Transportado aí Na ambulância Do SAMU Gileudo Araújo Olha Ele vai ser Transportado agora Na ambulância Do SAMU Tá E aí a polícia Vai A polícia está aqui O grupamento Raio O pessoal do Raio Gileudo E aqui é assim Ó, estávamos lá Na cidade alta Agora estamos aqui No bairro Luiz Alves de Freitas Aqui em Limoeiro do Norte Né Os doidinhos da NET Não tem dia Não tem lugar Nem tem hora Meu amigo Chamou A gente vai Né Por isso A importância de vocês Seguidores De vocês internautas Estarem seguindo Os doidinhos da NET Tá Pra que vocês se mantenham Pra que vocês Se mantenham informados De tudo que acontece Aqui em Limoeiro do Norte E na região do Vale Jaguaribano Se não segue ainda Segue agora Vai lá no Instagram Vai no Facebook Se inscreve No nosso canal do Youtube Fortalece essa luta Né Vamos aguardar Gileudo Como é que vai ser É Essa história final Vamos aguardar Tá A gente espera que saia Tudo bem Que o jovem se recupere Entregue a moto Do seu João Do seu João Romão Lá da cidade De Itaissaba Né Estava aqui A procura dele Teve sua moto Roubada E a gente vai Aguardar aí O desfecho De toda essa história Estão ali Na viatura Do SAMU Na ambulância Né Viatura do SAMU Estão fazendo ali Os primeiros procedimentos Estão ali Estão ali fazendo os primeiros procedimentos E a gente está A gente está aqui Para levar essa informação Para você Vamos aguardar Todo o desfecho Dessa história Né Esperamos que Ocorra tudo Diante A gente entre com informações Você fique sabendo O grupamento Raio E agora Gileudo A gente Vai se despedir De vocês Internautas E pedir a vocês Que acompanhem O trabalho da gente Tá Você que não gosta Deixe quem gosta Acompanhar Seguir Curtir Compartilhar De Limoeiro do Norte Para o Mundo Hoje dia 22 De setembro de 2020 Os Doidinhos da NET